Vamos dar início, não é? A mais um seminário da nossa série de seminários do Policredos. Como sabem, é um grupo de trabalho do SES que se dedica à temática das religiões e a sociedade. Também do ponto de vista do ângulo das questões de género. Nós hoje temos um seminário com a Andréa Moaçá que depois a Luciana apresentará com mais detalhe. Subordinado ao tema, descolonizando a arquitetura religiosa, um olhar sobre os terreiros como especialidades sagradas não ocidentais. Nos nossos seminários, nós procuramos sempre, além da interdisciplinaridade, procuramos também o diálogo. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Luciana. Obrigada, Tereza. É uma satisfação receber hoje aqui no Policredos a Andréa Moaçábi, que é uma amiga muito querida e que teve uma passagem também pelos SES. E a Andréa tem feito um trabalho que eu não me canso de elogiar no campo da arquitetura, não só no sentido de trazer uma dimensão feminista para a arquitetura, mas também uma dimensão das feministas negras para dentro da arquitetura, o que tem modificado bastante o panorama da arquitetura, ou do debate epistemológico da arquitetura no Brasil. E a Andréa também, exatamente porque tem uma perspectiva popular da arquitetura, tem trazido uma série de discussões epistemológicas, ontológicas, de processo para dentro da arquitetura, repensando formas projetivas, a construção da paisagem, do cenário urbano e mesmo da paisagem natural que nos certa, ou não tão natural assim ao longo do tempo. E hoje a Andréa traz um tema que é, acho que, novo no âmbito do Policredos, e que eu gostava de chamar a atenção, que tem a ver com trazer a discussão da arquitetura para dentro da religião. Nós sabemos que a arquitetura tem sido muito debatida quando temos os temas religiosos sobre a perspectiva judaico-cristã. Temos falado muito dos templos, temos falado sobretudo das igrejas, e é nessa análise que costumamos ver a prevalência da abordagem sobre a arquitetura religiosa. E a Andréa, justamente nessa perspectiva popular, tem vindo também a trabalhar sobre a arquitetura dos terreiros, sobre a arquitetura dos quilombos, e nesse sentido foi muito oportuna e feliz essa possibilidade que nós encontramos de trazer a Andréa para nos falar um pouco nessa interseção entre gênero, política e, portanto, agência e religião, esta perspectiva da arquitetura dos terreiros. Então, apresentando aqui a Andréa e o tema de hoje, a literatura sobre a arquitetura religiosa tem privilegiado ao longo do tempo a análise de monumentos e edifícios relacionados a uma matriz judaico-cristã. Nesse contexto, outras arquiteturas religiosas ficaram subrepresentadas, nomeadamente aquelas associadas a pessoas racializadas e ou percepcionadas como integrantes grupos minoritários. Consequentemente, uma reflexão sobre a materialidade do sagrado, segundo lentes epistemológicas não ocidentais, mas tem sido invisibilizada e considerada de menor importância nos estudos da religião. Do mesmo modo, suas formas projetivas, modos de representação estética passam à história como residuais e particulares. Na contramão desse apagamento, esse seminário busca refletir sobre esta subrepresentação dos terreiros na literatura acadêmica, seja da arquitetura, seja da religião. A crítica dessa subrepresentação se faz a partir de duas lentes teóricas, a do pensamento decolonial e a da teoria crítica racial. Observando os modos de organizar os espaços e de construir a relação com o sagrado, esse seminário entrelaça os seguintes assuntos. As diferentes gramáticas de construção e ocupação do espaço nos terreiros, o racismo estrutural que subvaloriza o candomblé e a umbanda como práticas religiosas legítimas na América Latina e a urgência de descolonizar os estudos da religião e da arquitetura para que outras epistemologias do sagrado venham a emergir. André Moácebi, arquiteta e urbanista, mestre e doutora pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da PUC-SP. Em 2007 e 2008, fez seu estágio de doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Em seus artigos científicos, tem abordado o direito à moradia, o direito ao território, feminismo, racismo, inserção social da tecnologia e patrimônio histórico. Desde 1992, trabalha com planeamento urbano e desenvolvimento regional, tendo coordenado projetos em diversas partes e biomas do Brasil. Trabalhou com regularização fundiária na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Em Cabo Verde, foi consultora do Ministério do Desenvolvimento, Habitação e Ordenamento do Território e das Nações Unidas. Foi coordenadora de investigação do Centro de Investigação e Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território da Universidade de Cabo Verde e docente do Departamento de Ciência e Tecnologia. Atualmente, é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo e dos Programas de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento e em Integração Contemporânea da América Latina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNIMA. Foi também coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, responsável pela elaboração do seu primeiro projeto pedagógico, esse projeto que eu vos falava ainda há pouco. É líder do Maloca, Grupo de Estudos Multidisciplinares em Arquiteturas e Urbanismos do Sul. É autora do livro Brasil Periferias, Comunicação Insurgente do Hip Hop, finalista do Prêmio Jabuti 2013 na categoria Ciências Humanas. É autora com Egon Vettorazzi, do livro Morar na Barranca, e organizou com o Léo Nami o livro Por um Ensino Insurgente em Arquitetura e Urbanismo, considerado o segundo melhor livro de 2021 em Ciências Sociais Aplicadas. pela BEU, Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Portanto, sem mais delongas, eu passava a palavra para a Andréa Moácebi, para ela fazer a sua comunicação. São Andréia, a bola está na sua mão. Quero agradecer, Luciane, pela apresentação generosa, mas também, claro, pelo convite. É uma honra estar aqui debatendo nesse grupo de especialistas. É uma honra retornar ao SES também. É sempre um prazer estar aqui no debate, que é sempre altamente qualificado. Mas eu devo, de antemão, esclarecer que eu não sou nem religiosa, nem especialista em estudos da religião. Eu sou especialista em estudos da arquitetura. Então, de fato, vai ser uma outra perspectiva nessa minha apresentação e que eu espero que colabore. Então, a gente está aqui nessa conversa sobre decolorizar o estudo das espacialidades, que é o que eu venho fazendo nos últimos dez anos. Enfim, na minha trajetória, que é bastante interdisciplinar, eu retorno para a arquitetura quando eu venho para o Nila, em 2012, depois de passar alguns anos em Cabo Verde, no continente africano. E, claro, desde a minha trajetória, inclusive anterior a essa, e foi o que me levou ao SES, me interessa estudar aquilo que não é imediatamente percebido à primeira vista, que o Boaventura de Sousa Santos vai chamar de fazer uma ecologia de saberes e a sociologia das emergências. Então, eu vou o tempo todo trabalhar nessa sociologia das ausências, buscando fazer essa ecologia com esses diversos conhecimentos a partir daquilo que não está imediatamente dado, aquilo que a humanidade foi criando como não existente. Então, eu venho aqui para a UNILA, que é uma universidade federal brasileira, temática, voltada para a América Latina, e, justamente, me deparo com essa missão de implantar o seu curso de arquitetura e urbanismo. E aí, a pergunta que eu me faço é o que significa propor, desenhar um curso de arquitetura e urbanismo para uma universidade como essa, aqui no início do século XXI. Qual é a agenda para a arquitetura nesse século e qual é a agenda para a arquitetura nessa universidade com uma missão de integração da América Latina? Então, desde aquele início, o desafio é muito grande e sempre tentando, justamente, virar o que seria o ensino de arquitetura, fazer um giro epistemológico desse ensino de arquitetura e, para isso, incluir tudo que tem ficado historicamente ausente do debate da arquitetura e, especialmente, deste ensino de arquitetura. E, evidentemente, que o debate racial, de gênero e sexualidade, é algo que, desde o primeiro momento, eu vou trazendo para esse ensino de arquitetura. E a questão religiosa dos terreiros de candomblé vai aparecer também nessa convergência. Da seguinte maneira, como é que eu começo a estudar esses terreiros? Porque a gente, aqui no curso de arquitetura, propõe uma disciplina que se chama Arquiteturas Afro-Brasileiras. Inclusive, é o primeiro curso no Brasil a ter uma disciplina dessa natureza. E essa disciplina acaba atraindo estudantes de outras áreas da UNILA. E aí, um estudante de antropologia, hoje já antropólogo, fazendo seu doutorado e parceiro nosso de longa data, procurou para fazer a disciplina, pedindo para que eu ajudasse a mapear os terreiros de Foz do Iguaçu, que essa seria uma demanda da comunidade. Eu já vinha, na ocasião, trabalhando junto com o quilombo aqui perto. Para quem não sabe, o quilombo tem a ver com os territórios negros, de resistência, no período da escravatura, mas que hoje em dia tem toda uma luta para reconhecimento dessas terras. Os terreiros de candomblé têm a ver com a religião, o quilombo não tem a ver com a religião. Só para a gente deixar esclarecido. Então, a gente começou naquela disciplina a mapear esses terreiros aqui em Foz do Iguaçu, e a partir de então, isso foi em 2014, a gente foi fazendo uma trajetória de amadurecimento nesse debate. E aqui apresentar para vocês um pouco dessa nuvem, de diálogos que a gente faz, transitando por uma vasta literatura da arquitetura, das ciências sociais, do feminismo, do debate racial. Claro, como eu estou sempre interessada em fazer aparecer aquilo que é invisível, evidentemente, ilustra esses slides com a figura e das feministas que têm me acompanhado dessa trajetória, das mulheres autoras que têm me acompanhado nessa trajetória. E aí que não é pouca coisa a gente falar dessas espacialidades coloniais. Coloniais, a gente não precisa... Acho que o sul também está no norte, então acho que é preciso fazer um exercício de olhar o que ainda se mantém como uma espacialidade colonial ou colonizada, inclusive em Portugal, onde vocês estão sediados. Mas a gente tem que... A manutenção dessas espacialidades do debate colonial ou do etos colonial, ele mantém, ele resulta em racismo, em homofobia, em sexismo, em xenofobia, em violência contra a mulher, em abordagem policial ostensiva contra minorias, piadas discriminatórias de minorias e, no limite, claro, o assassinato de pessoas dissidentes, de pessoas negras, de mulheres, de homossexuais, enfim, toda uma série de violação de direitos humanos. Então, o estudo da espacialidade não está separado numa bolha dos estudos políticos, do estudo da inserção política, do debate da divisão de classes no mundo, da divisão racial. Ele é resultado de tudo isso, mas ele também é produtor. Ele, ao mesmo tempo, produz e é produzido pela organização da sociedade em que a gente vive. e a arquitetura, enquanto área do conhecimento, ela tem servido, e o século XX é muito simbólico com relação a isso, a perpetuação da reprodução simbólica do racismo, do sexismo e da homofobia. Se eximir do debate ou defender, e aí é que está, a arquitetura hegemônica, assim como as engenharias e a ciência de um modo geral, vai sempre se esconder atrás de uma suposta neutralidade da técnica, o que acaba perpetuando uma hegemonia branca, masculina, heteronormativa, eurocêntrica, urbana e metropolitana, também no desenho do espaço. E, portanto, é necessário desconstruir três principais sistemas de perpetuação da hegemonia na área que eu vou aqui nomear e, a partir deles, é que eu vou fazer essa exposição. A própria produção arquitetônica, quem produz a arquitetura, a representação arquitetônica, como que a arquitetura está sendo representada e o sistema de valoração na área, basicamente, as publicações. Enfim, essas imagens aqui são de projetos para a Foz do Iguaçu que passam por cima de comunidades, ribeirinhas, enfim, em nome do desenvolvimento da cidade, o que é bastante comum esse tipo de discurso. Então, a produção arquitetônica, essa dimensão diz respeito a quê? Quem são os arquitetos e arquitetas? Claro, estou falando a partir do Brasil, mas é importante a gente identificar quem são e onde estão os arquitetos e arquitetas negras e negras. Quando cheguei no Brasil, de volta, e fui preparar, desenvolver esse projeto político-pedagógico de curso, para introduzir a questão racial, que é uma novidade em arquitetura, eu procurei o Conselho, que é a entidade profissional no Brasil, que é o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ele foi recém-criado, foi uma luta de mais de 70 anos para se separar do CREA, que juntava Engenharia e Arquitetura, e ele tinha sido recém-criado em 2010. E logo fez um primeiro censo da área, quem são e onde estão os profissionais arquitetos e arquitetas do Brasil. E eu, então, pedi para que eles me enviassem os dados sobre raça e etnia. E eles me responderam que não tinham feito na pesquisa um censo com mais de 100 mil respostas, não tinham feito, eles não tinham aproveitado a oportunidade para perguntar sobre os arquitetos negros. Então, não era uma preocupação. Então, a gente começa não tendo dados na área para poder saber como é que eles são, como é que é a atuação profissional deles, salário, condições de trabalho. Simplesmente, o CalBR fez um levantamento gigantesco e acabou deixando passar essa oportunidade, porque não fazia parte das preocupações da área naquele momento. o arquiteto Zulu Araújo, que é da Bahia, que é o estado com a maior população negra no país, quase 80% da população da Bahia é negra, ele vai dizer que na profissão menos de 2% das pessoas são negras. E aí ele relata que quando estudou há mais de 30 anos, ou seja, ali na virada dos anos 80 para 90, havia dois negros na minha turma. Isso naquele estado com 80% da população negra. E ele vai fazer um comentário com relação à mudança que provavelmente a área vai sentir com a entrada de mais pessoas negras no ensino superior por conta das cotas. Ele vai então mencionar, sabe quantos entraram este ano? 40%, é uma diferença enorme. É evidente que essa inclusão vai alterar as relações sociais, as relações econômicas e as relações políticas. De fato, alterou enormemente a ponto, primeiro, do tema começar a ser debatido. Por um lado, mais pessoas negras entrando, mas também a internet viabilizou a que algumas pessoas começassem a produzir conteúdo dessa natureza que rapidamente começou a circular nas redes sociais, como a arquiteta Joyce Bette, que vai hoje em dia ser uma arquiteta de referência do feminismo negro no Brasil, mas é a partir das redes sociais que ela vai ter espaço para colocar esse debate, não nas publicações usuais de arquitetura. E aí, finalmente, em 2021, o CAL, dez anos depois, então, faz um censo em que traz desambiguado os dados raciais e de gênero. E aí, de uma maneira muito interessante, a gente começa, pelo menos, a ter dado de quem são esses arquitetos, onde eles estão, as condições de trabalho, a questão salarial. E é claro que, para a gente ter qualquer política com relação a esses arquitetos e arquitetas negras, é preciso saber quem são, onde estão e as suas condições de trabalho. Então, esse passo importante dez anos depois foi dado. Mas não só no Brasil, no cenário internacional também. A gente teve um primeiro ganhador negro africano do Prêmio Pritzker, que existe há mais de 40 anos, é o mais importante prêmio de arquitetura, e pela primeira vez foi um africano que ganhou uma pessoa negra, que ganhou, que é o Francis Queredo Burkina Faso. A Leslie Loco, que é uma arquiteta do Gana, também é a primeira curadora negra africana da Bienal de Veneza de Arquitetura esse ano, e aqui algumas dessas arquitetas, como a Stephanie Ribeiro e a Joyce Beste, que é parceira nossa do Maloca, que despontam aqui no Brasil, no cenário do debate público, por conta, sobretudo, do trabalho delas nas redes sociais. A gente tem um continente inteiro de pessoas majoritariamente negras, e que é muito assustador que a gente não tenha referência de arquitetos e arquitetas negras, como se eles não existissem, como se eles não estivessem fazendo arquitetura, ou como se eles fizessem uma má arquitetura, portanto, não é digna de nosso conhecimento. O que não é verdade, o que a gente tem é uma clivagem racial bastante profunda, que nos impede de conhecer, inclusive, o trabalho dessas pessoas. Então, acho que a primeira questão é a gente precisa conhecer mais o trabalho de arquitetos e arquitetas negras. Nem todos vão ser ótimos, vão ter trabalhos horríveis e vão ter trabalhos excelentes, assim como dos arquitetos brancos, mas a gente precisa conhecer muito mais. A segunda questão, e é importante a gente pontuar isso tudo, porque eu sei que vocês não são da arquitetura, então é importante eu falar tudo isso para que vocês percebam o que é a nossa área em termos de recorte racial, para entender o que significa ou não a dimensão que é a exclusão do estudo das espacialidades religiosas negras. Com relação à representação arquitetônica, é algo ainda mais perturbador, porque há uma total ausência das pessoas negras nos projetos de arquitetura. E aí, acho que foi em 2017, eu fiz um levantamento no maior portal de arquitetura hoje em dia no mundo, e ele tem a subsidiária aqui dele, Brasil, que tem uma sessão de concursos. E por que eu fui analisar os concursos? Porque os concursos normalmente são edifícios públicos e, portanto, um acesso popular de muitas pessoas. E nesses desenhos que avaliei, desses concursos de projetos premiados, eu analisei cerca de 40, não, 50 projetos e mais ou menos 300 desenhos, muitos desenhos de arquitetura. E apenas três desses desenhos incluíam pessoas negras, um total de 1%, num país que tem metade da população negra. Então, assim, é para a gente se perguntar, afinal, para quem esses arquitetos estão projetando? Porque não é para a população do lugar onde eles estão colocando seus projetos. E esse que eu coloco aqui na tela é um dos projetos que mais me chamou a atenção, que é um projeto que era um tipo um centrinho cultural para Paraisópolis, que é um bairro pobre na periferia de São Paulo. Nessa zona desse bairro, 40% da população é negra. E vejam o tipo de desenho que ilustrava o projeto como pessoas a frequentar esse ambiente. Não é só o fato de serem pessoas brancas, mas pessoas completamente nada a ver com a população daquela região, com a roupa corporativa, de um ambiente de escritório da Faria Lima, da região aqui de escritórios de São Paulo, e não pessoas que frequentariam um centro cultural nesse bairro, não são pessoas do bairro. Então, me pergunto, os arquitetos que projetaram isso pisaram naquele bairro, conhecem o bairro, como é que estão projetando, para quem eles estão projetando? Então, essa era uma outra preocupação, é que um outro projeto igualmente problemático em Foz do Iguaçu, que não vou nem entrar no debate da qualidade desse projeto, mas a questão das pessoas que se colocam nesse projeto. Foz do Iguaçu, que tem 35% da população negra, e outras tantas que são paraguaias, que também são não-brancas, mas também não estão representadas. Bom, e o terceiro, a terceira dimensão que é importante a gente avaliar é o sistema de valoração, que não tem publicação sobre arquitetura afro-brasileira, arquitetos negros ou africanos, arquitetura e cidades africanas. Esse levantamento eu fiz já tem alguns anos, mas foi no maior, no portal da maior, da então maior livraria do Brasil, que era a Livraria Cultura, e era zero livros sobre arquitetura afro-brasileira, zero livros sobre arquitetura e cidades africanas e zero livros sobre arquitetos negros ou arquitetos africanos. É tipo zero, nenhum. E aqui, claro, o Boa Ventura que vai, então, falar que a modernidade não criou só o que existe, que criou também o que não existe. Desses últimos, essa pesquisa, eu acho que tem uns sete anos, desses anos para cá, de zero a gente subiu para dois livros sobre arquitetura afro-brasileira e um livro que foi lançado na semana passada, que eu sou organizadora sobre arquitetura e cidades africanas, lançado aqui no Brasil. Então, vejam que não é, a literatura é muito recente, é muito bem-vinda, mas ela ainda não é numerosa. Então, aqui são alguns desses livros, não tem muito mais do que isso, eu devo ter deixado escapar uns dois ou três, mas esses são os livros, então, publicados no Brasil sobre o tema. O livro ali do Arquitetura Criolas é do Fábio Velami, da Bahia, parceiro nosso de Maloca, também acho que é uma pessoa importante, que talvez vocês pudessem convidar para dialogar com vocês, que tem também estudado os terreiros na Bahia. Esse livro dele especificamente é sobre arquitetura de terreiros, é a tese de doutorado dele, e a Casa do Velho, também ali do Alex Barbosa, também é um desses livros sobre terreiros no Brasil. Em Portugal, vocês têm um pouquinho mais de livros, mas não é muito mais também, não. com a seguinte questão, Portugal tem investido alguma coisa nessas pesquisas sobre os países que foram, então, colônias, a partir da área da arquitetura, dos estudos da cidade e do território, mas interrompe sempre em 1974, então, sempre vai até 1974, mas nos últimos 50 anos não existe pesquisa que eu conheça em Portugal sobre arquitetura e esses territórios no continente africano. Também não tem muito mais do que está mostrando aí. A questão do patrimônio histórico, no Brasil é o IFAM, que é o Instituto Nacional de Tombamento, que vai dizer o que é patrimônio ou não para ser preservado para as próximas gerações, e aí eu fiz uma contagem no livro do tombo sobre a arquitetura material, sobre o patrimônio edilício, o patrimônio edificado, e só 1% desse patrimônio arquitetônico é de matriz africana ou brasileira, sendo que 54% da população brasileira é negra. E esse 1% foi todo tombado depois da Constituição de 1988. O IFAM existe desde os anos 30, passou a maior parte da sua vida tombando sempre a mesma matriz arquitetônica de 88 para cá, porque a Constituição é muito inovadora, aumentou o número de... Aumentou não, saiu do zero dessa arquitetura, digamos, afrodescendente, mas não passa de 10 no universo de 1. E, basicamente, o que a gente tem reconhecido como arquitetura histórica, cidades históricas, são as cidades do Brasil colônia, da matriz portuguesa de dominação colonial. E isso vai se repetir na América Latina inteira. E aí a gente vai pegar que desses edifícios, desses outros 99%, 40% são estruturas religiosas de matriz católica, igreja, capela, convento, mosteiro. Isso é muito significativo. Depois a gente tem conjuntos urbanos de matriz colonial, infraestrutura, edifícios e infraestrutura administrativa institucionais do Brasil colônia, e as fazendas, engenhos e casas de pessoas ilustres do Brasil colônia. Arquitetura indígena também é zero, mas não é o tema que a gente vai debater aqui hoje. Isso é outro assunto, mas também igualmente relevante. E aqui duas fotos em cima do terreiro do Capivari na Bahia e embaixo do quilombo do Curralinho, no Maranhão. Essa foto aqui do Fábio Velami, que é autor daquele livro Arquitetura e Criolas, acho que vale a pena comentar, vou falar, porque o texto que ele vai fazer para o Caderno Maloca, do Dicionário de Arquitetura de Terreiros, vai falar justamente sobre as árvores. Então, o que vocês estão vendo aí é que a árvore não vem depois da arquitetura. A gente, a arquitetura religiosa de matriz africana, ela vai assentar o santo, nesse caso, ele está sentado na árvore e a arquitetura contorna essa árvore. Então, é uma inversão da lógica que é muito fantástica, no sentido de primeiro vem a árvore e aí a arquitetura vai ocorrer depois, e não o contrário que a gente normalmente faz em arquitetura, que é fazer o projeto da construção e o paisagismo vem depois. E isso é muito interessante no sentido de que ele pode iluminar metodologias projetivas que vão além da própria arquitetura religiosa. Então, acho que o interessante também de estudar essa arquitetura não é apenas para estudar e entender os espaços da religião, mas o que essa arquitetura pode nos ensinar em termos de concepção de espaço e de método projetivo. vou falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. E acho que a quarta dimensão que a gente precisa falar disso tudo, o resultado disso tudo é um embranquecimento, embranquecimento de várias dimensões. Tem um embranquecimento da memória, inclusive quando a gente tem o número de patrimônios, de patrimônio histórico quase todo branco, faz parte desse embranquecimento da memória, o patrimônio também é memória. A gente tem nesse patrimônio também uma naturalização da sobreposição da história do Estado a dos povos, que vai delinear inclusive a perspectiva patrimonialista das agências internacionais, como o UNESCO, na definição de patrimônio histórico, e uma higienização ou embranquecimento da história de sofrimento inerente à dominação colonial. Isso é muito importante. E aqui vocês estão vendo a imagem do Pelourinho em Salvador, que hoje em dia tem festas e é um ponto turístico muito visitado, quase que esquecendo ou totalmente esquecendo o que é um Pelourinho, que é um lugar de castigo corporal às pessoas escravizadas em praça pública. Então, é um lugar de muito sofrimento. Eu estava em Cabo Verde quando foi feito todo o processo de tornar patrimônio da humanidade a Cidade Velha, que, não vou entrar na polêmica, mas é extremamente polêmica porque ela tem muito mais importância para a história de Portugal do que necessariamente para a história de Cabo Verde, por ter sido a primeira cidade portuguesa fora do continente. Mas por que eu estou lembrando de Cidade Velha agora? Por quê? Quando a gente faz a visita à Cidade Velha e naquela ocasião todo esse discurso do patrimônio da humanidade estava muito presente, se destaca o estilo gótico do Pelourinho. Então, você fala daquela pedaço de mármore pelo seu estilo, pela sua estética e não do que significava aquele lugar como violência e submissão do corpo do outro. Então, isso é muito significativo do que significa esse apaziguamento da história da escravatura. E aí eu trago essa outra figura muito polêmica aqui no Brasil, deve ter uns quatro anos essa polêmica, porque uma fazenda histórica no Rio de Janeiro, em Vassouras, começou a fazer tours para as pessoas almoçarem nessas fazendas e os empregados eram então vestidos como se vestiam a antiga escrava e a dona da fazenda como uma sinhá. E quando ela foi perguntada sobre racismo, ela dá essa resposta a racismo por causa de quê? Porque eu me visto de sinhá e tenho mucamas que se vestem de bucamas? Que isso? Não, não faço nada racista aqui. Qual é o problema de ter? Não. Então, assim, virou passeio turístico uma simulação do que seria aquele período. E o mais assustador é que as pessoas não percebem o problema disso. A gente não imagina esse tipo de passeio turístico, sei lá, em Auschwitz, com judeus vestidos como eram vestidos antigamente para a fruição do turista que está visitando o local. Então, para a gente pensar no que é essa violência. E aí, é importante falar desses espaços da violência e da própria senzala. E as senzalas eram um local muito mal acondicionado, normalmente, no subsolo das casas, onde as pessoas escravizadas eram postas para dormir, muitas vezes, até acorrentadas, um local insalubre, horrível. Mas, se você colocar, que é o que eu fiz no Google, restaurante senzala, olha o número de restaurantes no Brasil que se chamam senzala. Então, o quanto há que se caminhar para a gente mudar todo esse etos mesmo dessa história da escravidão mal contada. Ainda há muito que se ultrapassar, do que superar na cicatrização dessas feridas. E aí, nesse embranquecimento da memória, tem um outro exercício. Fui lá pesquisar no Google imagens patrimônio arquitetônico brasileiro. E aí, olha o que é que vem. Lembram daquela tabela que eu coloquei, aquelas matrizes que eu contei no livro do Tombo? Pois então, a produção da memória, e aqui é Boaventura que vai falar isso, é um dos mecanismos complexos e sutis de construção simbólica, cujos resultados desvirtuados nem por isso são sutis. Ao contrário da crença moderna, a qual conferiu ao futuro a capacidade messiânica, é a reinvenção do passado que permite voltar a pensar a transformação social e a emancipação de algum modo de costas viradas para o futuro, supostamente pré-determinado. quando eu vou falando desse embranquecimento da memória e que a gente precisa rever essa memória tem a ver com essa reinvenção do passado. E aí a gente chega nesse mesmo exercício com relação à arquitetura religiosa. Então, vamos lá, arquitetura religiosa no Google Imagens. Então, é exatamente isso aqui que me aparece. Vocês podem fazer depois o exercício do computador de vocês, cada um vai ter, vai lançar um tipo de informação no algoritmo, mas não vai sair muito disso. Aí eu fui lá no Wikipédia também, no verbete Arquitetura Religiosa, que inclusive está escrito em português de Portugal, acho que não tem na Wikipédia Brasil, mas está lá Arquitetura Religiosa assenta essencialmente nos edifícios de funções sagradas, as igrejas. Então, edifícios de funções sagradas é só igreja, é aqui como um sinônimo. E ele ainda me dá as tipologias de templos. Então, estão aqui para a Wikipédia todos os templos, tudo o que é arquitetura religiosa. Não tem nada, tem zero dos templos religiosos das pessoas negras. Arquitetura Religiosa na Arquidele, que já falei para vocês, que é o maior portal de arquitetura atualmente em funcionamento. Então, vem aqui capela, igrejas, paróquia, casa funerária, até casa mortuária. Quando quer ser muito diferentona, até vem uma mesquita, mas muito, muito raro. E nesse embranquecimento, no caso do Brasil e do sul do Brasil, onde a gente está aqui em Foz do Iguaçu, existe o mito branco. Claro que esse mito foi construído a partir das ideias eugenistas do final do século XIX, e foi inclusive um projeto político de trazer imigrantes europeus naquele período para embranquecer a população do Brasil, que segundo cálculos da época, em 2012 já seria totalmente branca. Claramente, não funcionou, mas era um absurdo que houvesse se pensado nesse sentido desse embranquecimento como política pública. E isso vai acontecer também com muita força aqui no Cone Sul, esse mito da Argentina branca, que não tem negros na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, o que também não é verdade. E a gente tem que são 30% da população da América Latina. Quase 200 milhões de pessoas são afro, tenho chamado de afro-latina. E aí, como é que a gente tem trabalhado isso e como eu vou chegar nessa cultura de terreiros? E justamente na medida em que a gente faz a nossa práxis num território, a gente se alimenta desse território, começar a chegar em Foz do Iguaçu e perguntar mas cadê as pessoas negras? Que é claro que elas nunca estão nas áreas centrais e melhor estruturadas das cidades. E aqui, recentemente, no Brasil, de 2019, tem um livro que deu o nome a isso, de racismo territorial, um termo muito interessante, que é do Aramis Gomes e do Leonardo de Mello, um termo muito feliz sobre aquilo que a gente já vinha observando. E aí, onde estão os terreiros? Que foi a demanda que me chegou em 2014. E aí, a gente tem uma cidade que é bastante ufanista com relação à sua multi-etnicidade e vai na sua página de turismo dizer que tem a Igreja Matriz, que tem mesquita, tem duas mesquitas em Foz do Iguaçu, que tem o Templo Budista e que não fala absolutamente nada dos terreiros de Foz do Iguaçu. Inclusive, a gente aqui faz em 2 de fevereiro, no Encontro das Águas, tem a oferenda para a Emanjá, que é muito tradicional no país, especialmente na Bahia, e que aqui em Foz do Iguaçu é realizada desde os anos 80 no Encontro das Águas. Pouquíssimas pessoas sabem disso, porque não é acolhido e divulgado pela prefeitura. e aí a gente vem fazendo um trabalho que mistura ensino, mistura pesquisa e mistura extensão, é tudo junto, com relação a essas arquiteturas afro-latinas e também, claro, a partir dessa parceria com o terreiro, não é só esse terreiro objeto de estudo, mas é esse terreiro que participa conosco na construção de conhecimento, que a gente dá aulas lá, faz mesas redondas, faz exposição, vamos construindo, então, junto com esse Lê, que era da mãe Marina, que vocês estão vendo aí nas fotos, que infelizmente nos deixou o ano passado, o ano retrasado, mais cedo do que deveria, e aí alguns outros trabalhos que a gente vem fazendo com relação a explorar, inclusive, os diálogos do Sul entre a África e a América Latina. Bom, a gente chega daquele mapeamento dos terreiros em Foz do Iguaçu, a gente chega nesse diagrama que ele é muito importante, que é entender que o espaço do terreiro não é só intramuros, a religião afro-brasileira ela acontece também nos lugares da cidade, ela vai acontecer na porta das igrejas, no cemitério, na mata, na cachoeira, nas estradas, no cruzeiro, inclusive, é importante a gente pensar, e aí a Maria Estela Ramos tem feito um trabalho interessante sobre isso, que ela vai analisar a questão do paisagismo nos terreiros, ela vai falar num bairro específico em Salvador, que é o bairro com mais área verde, como que os terreiros foram responsáveis pela preservação oriental nesse bairro, e de fato, o uso da mata e da cachoeira, ninguém quer fazer oferenda para o santo numa cachoeira poluída, então, então, essa preservação da natureza faz parte da própria natureza dessas religiões, porque há uma conversa com essa natureza, não há um distanciamento desse, a natureza está lá e nós estamos aqui, é a arquitetura que vai crescer em volta dessa árvore, não o contrário, então, esse é um debate que a Iaceline e o Maurício têm feito, aqui do Maloca, que também é muito importante a gente entender o espaço deste terreiro para fora. Outra coisa importante, o mapeamento que a gente fez, ele foi um mapeamento que a comunidade solicitou, mas que nem sempre esses terreiros vão querer estar visíveis, porque os terreiros também são alvo fáceis do racismo religioso. Tem uma página que o Maurício e o Bruno coordenam que é terreiro queimado, que vai, eles têm reunido os ataques a terreiros no Brasil, não só jogar objetos para dentro do terreiro, mas também tacar fogo em terreiro, então, quanto mais cresce as religiões neopetencostais, mas tem crescido os ataques a terreiros no Brasil. Então, essa equação visibilidade-invisibilidade é estudada caso a caso e a partir especificamente de cada terreiro, daquilo que cada comunidade acha mais estratégico para a sua sobrevivência. e aí a gente, eu, o Tiago Bastos, outro arquiteto professor aqui do curso e o Maurício Santos, que é antropólogo, a gente começou esse trabalho de entender essa arquitetura e os termos, a nomeação dessa arquitetura de terreiro, que aí vai combinar no caderno que vocês têm acesso, que está disponível para download gratuito. Depois, daqui, a gente avança alguns anos muito lentamente e chega no dicionário de arquitetura de terreiros, justamente procurando registrar como importante e significativo este vocabulário e este espaço. e aí a gente tem um debate sobre, mas a gente deve chamar de dicionário ou não. E aí, a Michele Costa e a Larissa Locoselli, que são das letras, vão fazer um debate muito importante no texto dela sobre dicionários e ideologia. E aí foi uma escolha política nossa chamar de dicionário, porque se, por um lado, a gente, e como aqui a gente tem muitos, a natureza da unila tem muitos alunos de toda a América Latina, é muito comum vir aquele discurso de autoridades do dicionário da Real, da Casa Real espanhola. Então, o dicionário sempre muito pomposo com esse discurso de autoridade, como se aquilo que não estivesse no dicionário não existisse. Então, nessa compreensão política é que a gente decide que a gente vai chamar de dicionário, sim, o dicionário da arquitetura dos terreiros de Candomblé e esse debate vai aparecer aqui nesse compêndio que a gente fez e lançou ano passado. Então, já passando a limpo aqueles verbetes que vocês viram naquele slide, como é que a gente foi trabalhando e também dando visualidade para esses termos. e foi um exercício nem sempre simples de definir o que é um termo, um aspecto só religioso e o que é algo que, de fato, define a espacialidade. Então, por exemplo, a cumieira. a cumieira poderia ser um tema específico só dos ritos religiosos, mas ela é um ponto e esse ponto é um ponto no espaço, então, por isso, ele ganha copo no dicionário de arquitetura. Então, teve uma investigação e um debate nosso de entender o que é termo de arquitetura e o que não é termo de arquitetura. e aí esse debate também foi bastante delongado e foi um aprendizado para todos nós como é um trabalho assim inédito. E aqui estão os vários termos. Nesse dicionário a gente traz também alguns textos, aqui é uma entrevista com a Crica Galdino, que é a filha da mãe Marina, que nos deixou, que já não está mais conosco. aqui o dicionário de ideologia do que eu já comentei com vocês. O Maurício Santos vai falar, que é o antropólogo que nos acompanha, vai falar justamente dessas arquiteturas que comem, dessa relação da arquitetura e das oferendas e da alimentação. O Fábio Velami vai falar dessas árvores sagradas nos terreiros de Candomblé e como que a arquitetura vai se adaptando em torno dessas árvores. E eu vou explorar aqui justamente como que a gente não estuda as religiões afro-brasileiras a partir da arquitetura. Uma área que tem muitos dos seus termos, inclusive termos técnicos, a partir da arquitetura religiosa. Então a gente, todo mundo sabe o que é capela, claustro, campanário, nave, que são termos da arquitetura religiosa, da arquitetura de igrejas. Mas a gente não sabe o que é uma cunheira, o que é uma bandeira, o que é enfim, um mariô, que são termos da arquitetura religiosa afro-brasileira. Então eu vou justamente trabalhar, problematizar essa terminologia ausente na nossa área. E o Tiago Oshino, que vai debater a questão do tombamento dos terreiros como patrimônio histórico, que também não é algo que cada caso é um caso. Algumas comunidades vão optar pelo tombamento, para garantir a sua sobrevivência e segurança, e outras não vão optar pelo tombamento porque burocratiza, enfim. Então assim, cabe a nós nesse exercício militante que a gente faz o tempo todo do ensino, pesquisa e extensão militante, dar para as comunidades as ferramentas todas para que elas decidam com autonomia o melhor caminho para elas. e é disso que o Tiago vai falar aqui. Obrigada. 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 Obrigada.